Tá chegando? Tá subindo. Ele vai chegar tomando. Tô escondido. Aham, sei. Muito bem, eu sou o Lucas. Mas que saudade que eu tava disso aqui tudo. Que saudade que eu tava de gravar pro canal In. E hoje eu voltei. Eu voltei pra fazer uma trouxelagem com o meu irmão. Diferente dessa vez. Ele tá um cara muito gamer no escritório dele. E não sai de lá de dentro de jeito nenhum. Então, já que ele não sai do escritório. E eu quero preparar uma festa. Eu vou fazer uma festa no escritório dele. Eu quero ver a reação dele. Porque a festa vai ser do Lucas Neto. Vai ter boneco, brinquedo, bola, bolo, prato. Vai ter tudo. Adesivo. Eu vou envelopar o escritório dele. Que hoje é muito chique. Todo bonitão. Eu vou envelopar em tema infantil de festa. Que é o Lucas Neto. Vamos ver a reação dele. Mas antes de começar a fazer essa trouxelagem. Presta atenção numa coisa. Um tempo atrás. Eu apareci muito rápido assim. Em um vídeo no canal do meu irmão. E as pessoas não acreditavam que era eu. Isso me deixou meio chocado. Porque os comentários eram bizarros. As pessoas não acreditavam que eu estava sem barba. E as pessoas não acreditavam que eu emagreci 19 quilos. E as pessoas ficavam surpresas. O que aconteceu? Eu vou mostrar o vídeo pra vocês que eu apareci. É esse aqui, olha. Tá, oi. Oi. O negócio é o seguinte. Eu falei que se meu vídeo tivesse 300 mil likes. Eu ia invadir o teu espacinho ali pra mostrar como é que tá. Porque faz... Teu quarto não. Teu apartamento dentro da casa. Porque faz anos que você não aparece nesse canal. E as pessoas estão com saudades. Depois que eu apareci nesse vídeo. Virou uma chuva de comentários o que aconteceu com o Lucas Neto. Eu separei alguns comentários pra mostrar pra vocês. Olha que coisa bizarra que as pessoas estavam comentando. Gente, esse é o primeiro vídeo que eu vejo o Lucas Neto parecendo uma pessoa normal. Que isso? Eu estou indignada, sinceramente. Esse povo achava mesmo que o Lucas Neto era a maior criança atrás das câmeras. Esse povo, sinceramente, me deixa muito indignado. O Lucas é tão lindo, sem barba. Olha isso aqui. É inacreditável como esse Lucas Neto tá incrivelmente maravilhoso. Obrigado. Eu sou muito bem casado. A mudança que o Lucas sofreu foi absurda. E pra melhor. O Lucas tá muito diferente, eu tô chocada. Sempre fui eu. O Lucas cresceu. Ele tá bonito mesmo. O que deram pra esse garoto beber? Eu quero beber também. É fonte da juventude, amor. Eu queria ter uma quarentena junto com o Lucas. Eu não consigo acreditar que virei fã do Lucas. Eu não sei se foi um elogio ou se foi meu penso, né? Mas tudo bem. Gente, o Lucas tá muito gato e eu tô ficando louca. Criando um fã-clube pro Lucas em 321 no Instagram. Ah, eu gostei, hein? Agora eu tenho fã-clube no Instagram também. É porque o público que eu faço episódios hoje não tem Instagram, né? Porque são pequenininhos. Minha irmã mais nova é muito fã do Lucas. Mas agora ela vai disputar comigo. As pessoas, quando falam de Lucas Neto, elas imaginam esse Lucas Neto aqui. Paranatibum, Paranatibum, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pra escola agora eu vou. Mas, na verdade, o Lucas Neto de hoje em dia é assim, olha. Deu pra notar a diferença? As coisas evoluíram muito. E esse aqui que vocês estão vendo é o Lucas Neto de hoje em dia, o Lucas Neto verdadeiro. Bom, antes de fazer a troslagem lá no vídeo do meu irmão, eu quero responder perguntas. E as perguntas vão chegar agora pela produção em 3, 2, 1. Primeira pergunta. Você brigou com o Felipe? A pergunta é se eu briguei com o Felipe. Ainda não. Vamos ver depois dessa troslagem o que que vai acontecer, né? Porque, ó, o escritório dele, eu fiquei sabendo que tem uns negócios meio caros lá. Prêmio e quadro caro. E um computador da NASA super potente. Vamos ver o que que vai acontecer, porque eu vou adesivar tudo de Lucas Neto. Vocês vão ver só. Próximo. É verdade que você vai ser pai? Eu vou ser papai. É o momento mais mágico e especial da minha vida. E nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, meu filho pode nascer a qualquer hora, gente. Sabe? Eu tô tenso. Quando eu anunciei que ia ser pai, as pessoas não acreditavam de jeito nenhum que o Lucas vai ser pai. Gente, eu vou ser pai sim. Com muita felicidade. Foi tudo planejado, foi tudo bonitinho. Tô muito emocionado, muito feliz de estar dando essa notícia pra vocês. E ele pode nascer a qualquer momento. Quando me ligam aqui, eu já entro em desespero. Eu já falo, estourou, explodiu, nasceu. Claro que eu vou correr junto pra ver o que vai acontecer quando... É bolsa estourar que fala? Bolsa, né? Quando a bolsa estourar. Por que que o nome é bolsa? É uma bolsa? É mesmo? Tô sabendo legal. O que você tá fazendo hoje em dia? Ai, muita coisa, gente. Hoje em dia, eu tenho uma empresa com mais de 100 funcionários e que grava não só pro YouTube hoje. Hoje a gente faz filme. Se vocês procurarem meu nome na Netflix, eu já tenho 8 filmes na Netflix que eu mesmo produzi. A minha empresa produziu. Tudo que vocês encontrarem lá foi produção própria. Investimento meu também, desses filmes. Tudo produção própria. E a gente profissionalizou muito a coisa. Quando a gente faz vídeo pro YouTube hoje, a gente faz um vídeo de muita qualidade técnica. São 50 pessoas num set de gravação hoje pra eu fazer um episódio pro YouTube. Hoje a gente tem um estúdio enorme. São dois prédios com 2 mil metros quadrados de estúdio gravando. Vou mostrar pra vocês como é que são os estúdios, pra vocês terem uma ideia do que que é a minha empresa. Senão 8, take 4, áudio 7. Câmera boninha. 3, 2, 1, ação. Que bom que chegamos a tempo. Mas não adianta. Alice quer enfrentar a vilã da sozinha. Tá lindo, mas eu vou fazer um grande, ótimo. Essa é a vibe. Vai ser isso aqui, ó. As duas. As duas, pode sair. Agora entra, fazendo expressão. Isso. A ação. Legal, tá só pra garantir. A ação. Depois que a gente explodiu esse universo infantil, eu comecei a ter produtos de licenciamento. Hoje a gente tem mais de 150 produtos licenciados e a gente já vendeu mais de 10 milhões de produtos. Mochila, chinelo, brinquedo, tudo. Tudo que vocês possam imaginar, a gente já vendeu, já soma mais de 10 milhões de brinquedos. E agora eu posso ir pra Troslagem? Por favor, vamos transformar o escritório do meu irmão em um playground de festas infantis. Hello, host professionals Minecrafters. Aí vou eu. É assim que ele fala? É, quase isso. É, quase isso, né? Vamos nessa! Eu tô meio agoniado porque eu descobri que ele tem um computador incrível. Filma esse computador aqui pra gente. Ele tem dois monitores, um microfone que parece uma espaçonave. Tem mais um computador aqui. Tem um boneco do Lucas. Ele tem um computador que parece um ralador de queijo. Olha aqui. Será que foi caro isso? E o teclado dele... Não tem um botão! Como é que pode uma coisa dessa? A pessoa tem um computador tão nível NASA, espaçonave e não tem um botão. Vou reclamar. Tá chegando? Tá subindo. Ele vai chegar tomando. Tô escondido. O que que é isso? Professor Minecrafters! Só tem ar. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Aqui a gente resolveu fazer uma festa do Lucas no seu escritório pra comemorar os três anos. Um pouquinho atrasado, né? Dos irmãos Neto! Caraca, moleque! Que saudade abraço, cara! Você me deixou no vácuo. I'm crazy, insane, so fine, so choro. Ai, que saudade de você! Ai, meu Deus! Pera aí! Eu aguentava mais fácil ele. Até a reunião. Daqui a uma hora e pouquinho. Ah, que legal. Vamos explorar, vamos explorar! Caraca, moleque! Tá cheio de brinquedas, hein? Tem uma pergunta pra fazer. Você tem um ralador de queijo? Ai, meu, tô com um pH 5. É caro? Um pouco. Caro quanto? Um pouquinho. Quanto? Eu só ligo, mas... O fone foi... O fone é caro também? Não, o fone eu não ligo, mas o computador, meu Deus do céu. Você tem o computador da NASA com o microfone. Ele acende. Ah, não, mas tá desligado. Você tem o Macbook. E o teu teclado falta uma tecla! Ah, é porque... É pra eu não apertar sem querer. Vai trocar! Vai trocar esse teclado, tá? Isso é muito injusto com os Mindful Fractors Crafts. Eu só tenho nos Estados Unidos, eu não vou fazer nele assim, não. Como é que você faz? Hoje em dia é só gameplay, né? Largou os irmãos Netos, faz só gameplay. Quer saber como é que é? Você joga? Não, mas como é que é a abertura? Eu gosto da abertura. Profite Minecraft! Olá, Professional Minecrafters. Ah, vamos fazer um... Olá! Muito bem, eu sou o Lucas. Eu tô com muita saudade disso. Olá! Eu sou Felipe Netos. Bem-vindo para a mais... Ah, que saudade disso! Muito bem, eu sou o Lu! Cara, show, yeah! Cara, mas eu fui pego de surpresa e não tô cheio de sono, cara. Tá bem bonito o seu escritório, cara. Eu subi para trabalhar e agora o que eu vou fazer, velho? Qual a parte você mais gostou da festa? Eu gostei muito disso aqui. Sabe qual a parte que eu mais gostei? Qual? O ar-condicionado. Isso é adesivo? É. Que legal, cara. Pô, tá cheio de produto maneiro mesmo. Eu também quero ter produtos assim. É, são mais de 150 produtos hoje em dia. Você quer ser o tamanho? Vrum! É, carrinho, tem tudo. Ó, eu vi que você... Tá cheio de prêmio aqui, Felipe. Tu estragou meus prêmios também, cara? Eu botei aqui uns enfeites nos prêmios. Olha, tem uma medalha, ó. Meu Deus, ainda bem que a medalha vocês não fizeram nada. Ai, Jesus Cristo. Que foi? Vocês botaram coisa em cima do negócio do mérito da câmara do... É só tirar. Que foi? É só tirar. Tá, achei que você tinha jogado no chão. Ah, eu também tenho prêmio, tá? Acho que é só tu que ganha prêmio. Qual que tu ganhou? Eu tenho prêmio de marca infantil do ano... Sei lá. E brinquedo do ano como boneco. Boa, mulher. Já vendeu quase 2 milhões de bonecos. Que isso, cara? Tá rica. Olha só pra isso aqui. Você ganhou... Você é da Times Square? Olha aqui. Times Square, isso. Você é da Times Square. Ele ganhou um quadro da Times Square, não é de Los Angeles? De Los Angeles? Não, pai. Não, não. É Nova York. Que vergonha. Corta isso, eu ia dizer. Não, não corta, não. Gostou? Cara, gostei. Na verdade, de gravar aqui no Canal Win. Pô, passou tanto tempo, cara. Nem lembrava como é que ia ser translado. Porque agora você só quer saber de Minecraft. É porque era pra eu estar irritado, mas eu não tô. Eu tô... eu tô... eu achei legal. É, né? Faz uma reunião assim, por favor. Mas como é que eu vou fazer reunião com aquele negócio no fundo, Lu? Ué, as pessoas sabem que você é meu irmão. Você tava comemorando uma festa. Tá com saudade? Tava, cara. Eu tô com muita saudade, gente. Tô esperando o dia que eu vou ser chamado pra ser o aventureiro, cara. Mas pra isso você tem que... Virar um personagem infantil, né, Felipe? Tá difícil ultimamente. É, isso vai ser um pouco mais complicado. Isso vai ser um pouco mais complicado. Tá, agora eu faço o quê? Pra poder fazer a minha reunião e seguir minha vida. A gente vai se despedir do pessoal. E aí você, com a produção, vai tirar tudo isso enquanto... Ah, obrigado! É, além de ser trollado, eu tenho que... É, isso aí. Pra gente se despedir, tem que voltar a fazer uma coisa. O quê? A foca e o rebuliço. Ah, moleque, para. Mais meme, não. Por favor, por favor, por favor. Mais meme, Lucas. Por favor, a gente precisa disso pra ganhar view. Aí vai ficar todo mundo falando desse aqui, que é o idiota. É, não, é. É, não, é. Tá, e o pior é que falam que você que é a foca agora, né? É, é, eu virei a foca. Mas você deu uma estragada na minha vida. Dei? Um pouquinho, um pouquinho. Ah, você fazia a foca no show, me usava? Nem pagou direito autoral na minha foca? É, você tem direito autoral da foca. Tem. Entendi. Eu faço a foca desde que eu era pequenininho. A história da foca vocês já sabem, né? Tu podia processar as focas. Todas elas. Boa ideia naqueles... E eu ainda mando fechar os parques que colocam os foquinhos. Isso, aí tu processa todas as focas do planeta e elas todas tem que te pagar a indenização. Ia ser maneiro se eles pagassem em peixinhos. Não coma peixes. Não? Não. Ah, isso. Você é do mundo dos... Vege... Vegetais. Isso, eu sou do mundo dos vegetais. Eu sou o alface. É uma cenoura? É porque até compridão, assim, final, assim, parece... E cenoura também não é vegetal, né? É. Legume, eu sei. Cenoura acho que é uma raiz. Não é legume também? Ou legume, pode ser um legume também. Ah, e aí, tomate é o quê? É uma fruta ou uma verdura? É um fruto. Nem um, nem outro? Nem um, nem outro. Vamos finalizar o vídeo? Acho legal. Vai, vai, mas, ó, fazendo uma fobia e reboliz rapidinho. Vai. Dois, três e... E aí, 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 aí Que saudade! Isso! Mais dois anos! Mais dois anos! Que bota que a gente tá feliz aqui, cara. Isso é verdade. Cara, muita gente não grava junto. É muita saudade, cara. Pô, você tem que gravar mais comigo, cara. Você some também. Eu quero gravar Minecraft. Tu topa, então, entrar no meu mundo Minecraft, gravar um vídeo comigo? Dentro do meu mundo Minecraft? O casaco que é tão caro tá fazendo um negócio aqui, ó. Eu botei especialmente pra gravar. Parou? Puxa, não! Mas não pode soltar linha. O casaco é caro, vai soltar a linha? Mas é casaco caro, tem linha em excesso Foi presente ainda É pra poder ter mais linha do que precisa, entendeu? Aliás, tu também tem a camiseta que tá na loja, tá o link na descrição Ih, agora tem camisa do Among Us Us Among Us Us Eu joguei esse jogo ontem, aprendi a jogar Quer jogar comigo? Vamos fazer uma live Vai dar ruim Por quê? Porque eu me estresso um pouco Eu tô aqui imaginando se eu não consegui se segurar ao vivo Então, ó, gente Se inscreva no canal, isso aqui foi pra matar a saudade Tá bom? Será que a gente volta um dia? A gente pode voltar um dia, eventualmente Mas foi realmente pra matar a saudade Eu fui pego de surpresa Mas o Lucas tinha falado pra mim semana passada Ele falou assim, tô com saudade de gravar pro canal Pô, cara, vamos gravar alguma coisa É porque o canal dos Irmãos Netos a gente se divertia muito fazendo E aí a gente começou a ter muita responsabilidade Muito trabalho e muita coisa por fora das nossas outras empresas E aí a gente acabou ficando muito consumido pelas outras empresas, né? É Só que a gente descobriu que a gente tava com saudade dos Irmãos Netos De gravar, porque era muito divertido fazer essas coisas É verdade E ó, muito obrigado a todo mundo que tá no canal Hoje assistindo todos os vídeos Vocês arrasam, vocês são demais Um beijo enorme pra vocês Parabéns pra equipe que tá tocando o canal também A gente confia muito no trabalho de vocês também Com certeza E pra todo mundo que grava hoje o canal também Isso é muito legal Parabéns pra todo mundo que tá fazendo um trabalho muito, muito bacana E eu vou ver se eu me vingo dessa translagem aqui Porque eu acho que merece E agora, boa sorte limpando tudo isso aqui Porque eu vou gravar outras coisas, né? Que eu vou gravar filme Tchau Valeu Tchau produção Corta Pode cortar já Filho é teu, toma aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto